Mateus 24, 36 Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai Eu já expliquei pra vocês A partir daquele versículo, naquele trecho que fala dos judeus Quando ele fala da grande tribulação, é contar três anos e meio Mas o que acontece antes, ninguém sabe Então aquele dia e hora, ninguém sabe Então essa advertência é para a igreja Nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai Nem o filho sabe Essa é a questão da administração divina Pois assim como foi no dia de Noé Assim será também a vinda do filho do homem Então, apesar de ninguém saber Mas o Senhor nos falou dos sintomas, da situação Quais são os dias de Noé? Assim como, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio O que eles faziam? Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento Comer e beber, busca de prazeres Não é uma comer e beber normal, é sobrevivência É comer e beber, aqui significa os prazeres do mundo Casavam e davam-se em casamento Também não é uma questão da vida familiar normal É a revolução sexual que está havendo hoje Esses pecados, né? De fornicação, tudo isso Até o dia em que Noé Entrou na Arca E não o perceberam Senão quando veio o dilúvio Os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Então todo mundo hoje se preocupa só com as coisas desta vida Comer, beber, casar, dar-se em casamento Trabalhar e assim por diante Por isso que tem Lucas Lucas 17 nos dá mais detalhes Vamos ler Lucas 17 Lucas 17 Versículos 26 Assim como foi nos dias de Noé Será também nos dias do filho do homem Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na Arca E veio o dilúvio e destruiu a todos Mas daí Lucas nos dá algo mais Lucas fala o mesmo aconteceu nos dias de Ló Ah, também nos dias de Ló Nos dias de Noé foi o dilúvio Nos dias de Ló o que houve? O fogo que desceu dos céus Fogo e enxofre E consumiu a cidade de Sodoma O que eles faziam nos dias de Ló? Olha só, aqui tem mais detalhes Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam É como Daniel fala Viviam despreocupadamente É o que vai acontecer quando esse político Na última semana de Daniel Nos últimos sete anos Quando ele aparecer O que ele vai fazer? Ele vai trazer paz Aí todo mundo vai dizer Agora sim, tranquilo Paz e segurança Todo mundo vai baixar a guarda Vai viver despreocupadamente Vai comer, beber Viver bem Comprar, vender Fazer os seus negócios Plantar e construir Daí a Bíblia fala Não volte Não volte Para trás O 3 que nós vemos em Mateus Era na sessão dos judeus Mas aqui Aqui é na sessão da igreja Só que Lucas não tem essa questão de sessão da igreja e dos judeus Aqui Lucas coloca todo mundo junto Ou seja, irmãos Eu falei já na semana passada Não, foi na sexta-feira Eu falei Que isso aqui tem a ver com o quê? Se nós temos raízes Quando chegar esse momento, irmãos Do arrebatamento Coisa assim Claro, irmãos Claro O Senhor está nos avisando Advertindo, né, irmãos Para nós nos prepararmos Para sermos arrebatados E aqui, irmãos Quando vier essa situação Essa palavra de advertência É para nós que queremos ser arrebatados Como primícias Mas nós temos que estar livres De qualquer corrente Qualquer coisa que nos prenda aqui na terra Então isso quer dizer isso, né Quem estiver noirado Tiver bens em casa Não desce para tirá-los Ou seja, quando chegar esse momento Esse arrebatado Peraí, peraí Eu vou pegar meu celular Não, daí você vai ficar Você vai ficar Tem coisa Eu já falei na sexta-feira Tem coisa que prende você aqui na terra? Tem uma coisa Sabe o que nos prende? É uma coisa que você fala Sem isso eu não consigo viver Ah, daí, daí, daí Daí é a coisa que nos prende Daí complica, né? O Senhor hoje está nos Fazendo passar por várias tribulações Para tentar nos libertar Arrancar nossas raízes Nós precisamos ter uma vida De tenda e de altar, né? Daí Jesus falou Lembrai-vos da mulher de Ló Qual foi o problema da mulher de Ló? Ela fisicamente Foi salva da destruição Foi salva da destruição Ela saiu de Sodoma Meio na marra Meio na marra Mas saiu Mas o coração dela ficou Ela não foi desarraigada De Sodoma O coração dela ficou lá Tanto é que quando Os anjos mandaram ele sair Não olhem para trás Não olhem para trás De jeito nenhum Mas quando Você ouviu aquela voz As vozes não O som do fogo Descendo do céu E pá Queimando tudo Aquelas explosões A mulher de Ló Olhou para trás Porque ela deixou coisas Na casa Sei lá o que ela deixou Ele tinha comprado Recém talvez Um forno de micro-ondas Ela queria Fazer uma comida boa Nem deu para testar o forno Então Sei lá Deixou o celular Novinho lá Celular Não sei Um iPhone Da Samsung Que tinha recém comprado E na pressa Esqueceu de tirar de lá Daí ela Ficou O coração ficou lá Ele virou uma estátua de sal O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? É o versículo Aquele que perseverar Até o fim Esse será salvo Ela não perseverou Até o fim Ela saiu de Sodoma O corpo dela foi salvo Mas ela virou Uma estátua de sal Ela não foi salva Até o fim Ela parou No meio do caminho Versículo Vamos ler agora O versículo Trinta e três Quem quiser preservar A sua vida Perdê-la E quem a perder De fato A salvará Tá? Bom Então vamos ler O versículo quarenta Agora sim Mateus 24, quarenta É o versículo Do nosso tema Do título Então dois estarão no campo Tá vendo? É nesse contexto Que esse versículo é falado Então dois estarão no campo Um será tomado E deixado O outro Duas estarão Trabalhando num moinho Uma será tomada E deixada a outra Qual é a diferença? Essa palavra É pra É pra Cristão ou é pra incrédulo? Tem gente que fala Não, não, não Esses dois Um é cristão E o outro é incrédulo O incrédulo fica O cristão sobe Essas duas mulheres Que estão trabalhando no moinho Uma é cristã E a outra é incrédula A cristã é tomada E a incrédula é deixada Se fosse assim Jesus não precisaria Ter falado O versículo quarenta e dois Porque se é garantido Que o cristão é tomado Pra que tem o versículo quarenta e dois? Portanto vigiai Porque não sabeis Em que dia Vem o vosso senhor Pra quem é falado Esse versículo? Será que é pra um incrédulo? Ó incrédulos Vigiem Porque vocês não sabem Que dia que o senhor De vocês vai vir Em primeiro lugar O senhor não é o senhor deles De certa maneira é Mas eles não reconhecem Jesus como senhor Então eles não invocam O nome do senhor Então Jesus não é O senhor deles Então esse versículo quarenta e dois Não foi falado pra incrédulos Foi falado pra cristãos Então quer dizer que Isso quer dizer que O versículo quarenta e quarenta e um São para cristãos também Então há uma possibilidade Dois cristãos ali Dois homens cristãos Estarem no campo E um será tomado E deixado o outro E duas mulheres cristãs Estarão no moinho E uma será tomada E deixada a outra Então essa palavra é pra nós Tchau Tchau